O deputado Chico Alencar traz uma boa notícia e eu trago uma má notícia que pede a nós serenidade, bom senso e razoabilidade em relação a essa questão da comissão especial da PEC 215. A Justiça Federal de Mato Grosso pede uma investigação ao Supremo Tribunal Federal, que envolve, portanto, nós que temos prerrogativa de foro, sobre a arrecadação de 30 mil reais para direcionar um parecer. Os seus anjos da guarda aí, que estão numa pressão absurda, dizem lá, porque eu escutei daqui, que é mentira. Bom, então a Justiça Federal não fez essa petição, todos os jornais e os diários oficiais do Judiciário inventaram essa notícia, não há esse pedido de investigação, não há gravações de fazendeiros que falam da vaquinha para pagar esses 30 mil, que tisna, claro, a nossa autonomia, a nossa independência. Vamos apurar isso com calma. Há índios, nesse momento, que foram detidos ilegalmente pela Polícia Civil do Distrito Federal. A Procuradoria Geral da República já está lá, onde eles estão depondo. Eles iam para um encontro com o Ministro da Justiça, foram presos. Ou seja, parece que a gente quer agregar gasolina ao incêndio. Isso não é sensato, isso não é razoável. E fazer uma reunião de comissão evada de irregularidades não lustra, não dá aval a nenhum de nós. E, a Vossa Excelência, eu espero que a serenidade, a preocupação com o equilíbrio volte a prevalecer. O Presidente.